Esse chororô todo foi por causa da comida. Quem tem criança em casa já deve ter passado por isso. Recusa pra comer, birra, inquietude e muito choro. A hora da refeição pode virar um pesadelo pra pais e filhos. E a história se repete fora de casa, na creche, na escola, na casa de parentes. Com o Arthur foi assim. Ele tem um ano e cinco meses e a mãe precisou buscar ajuda profissional. Ele já estava pra voltar pra escola e aí eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer com a alimentação dele? Ele não está comendo praticamente nada em casa. E foi nesse momento que eu procurei a ajuda da Carol, porque eu estava me sentindo muito perdida. Eu não sabia como lidar com esses sentimentos dele. Esse bebezinho comilão é o Caio. A mãe diz que buscou acompanhamento desde que ele começou a ingerir os primeiros alimentos. E assim ela aprendeu a lidar com as eventuais recusas. Com acompanhamento eu aprendi a confiar no meu filho, a confiar no processo. Hoje ele come super bem, aceita todas as verduras, todos os alimentos ele aceita e está sendo uma fase muito tranquila. Nada de briga, punição, broncas ou castigos. O ideal é desde cedo oferecer uma variedade de opções para a criança experimentar. E tornar o momento da alimentação mais leve, onde ela possa interagir, aprender e se sentir bem. Também não adianta fazer chantagem ou negociar a comida saudável em troca de guloseimas. A gente tem que melhorar a rotina da criança, tirar toda a pressão do momento da refeição, porque a experiência da alimentação não é uma obrigação. A criança não tem a obrigação de comer. Ela tem que aprender a comer para ela gostar de comer, sentir prazer e querer continuar fazendo aquilo. Então é tudo em torno desse aprendizado na alimentação. Se ela aprendeu a comer, ela vai comer. A nutricionista explica que 50% das crianças com até 5 anos de idade vão enfrentar dificuldades na hora de comer. E mais de um terço delas vai ter problemas que precisam ser tratados, como refluxos, intolerância, alergias, por exemplo, que afetam na alimentação. As dificuldades alimentares, elas são só a pontinha do iceberg. A gente vê a criança recusando a comida. Por baixo ali daquele iceberg, a gente consegue ver da pontinha do iceberg, a gente vê ou um refluxo oculto, né? A criança, ela sente dor, ela não consegue comer porque ela sente dor. E ela associa essa dor com o ato de comer. Então ela prefere deixar de comer. A nutricionista Ana Carolina é mãe de duas meninas. A mais nova também teve seus momentos difíceis na alimentação. Mas eles foram contornados com estratégias simples e muita paciência. Você aprendeu a gostar do feijão? Não. O Arthur, que mostramos no comecinho da reportagem, agora também se relaciona de outra forma com a comida. É nítido a melhora e o crescimento do Arthur em relação aos alimentos agora.